Música Música Má 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 agora a 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 Vá, Devee, vá 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Eu quero mais aqui. Amém. 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 Bajar na rada se Duaia do Deveri puja ganatik rada Bajar na rada se Deveri puja ganatik rada Aaree, maari Deveri puja ganatik rada Deveri puja ganatik rada Bajar na rada se Deveri puja ganatik rada Bajar na rada se Marei antar nao Telaani maata kyevai Marei garibani maata Tuko sargaan kyevai Aaree, maari Aaree, maari Bawasar Bulee Aaree, maari 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Música Eeeh, બંચર મારીમા, હળક માઈમા, બંચર મારીમા, હળક માઈમાં, મારી ચાનશમા ગઓમણી, દેવમાં, મારી Amém. 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 Mãe, 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 Mãe.